Amados irmãos, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo de número 2, versículo 20, versículo 21 da palavra de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, em outra tradução diz a pedra principal, a pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Primeiros Coríntios capítulo 3, versículo 10 e versículo 11 diz, Primeiros Coríntios 3, 10 e 11, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém irmãos? Levante a sua mão para o céu, para orar comigo neste momento. Pai, nós estamos na tua presença, te adorando Senhor por tudo que és, te adorando porque o Senhor é santo, é maravilhoso, não há Senhor em nós resposta à altura daquilo que tu és. Deus, os anjos te adoram, os anjos e arcanjos querubins te adoram, todo ser celeste presta culto a ti Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, unidos para esses dias de adoração e alinhamento. Oh Espírito Santo, toma liderança desta reunião, tenha liberdade neste lugar, que os corações que aqui estão estejam abertos para ti Espírito Santo, que não haja resistência, aleluia, que não haja resistência ao teu agir Senhor, que o Senhor venha encontrar neste lugar corações abertos, que desejam ser alinhados com o céu, aleluia, que não estão aqui como curiosos, mas estão aqui realmente como pessoas que desejam um ano de alinhamento com o céu, Espírito Santo, nós dependemos de ti da tua inspiração, aleluia, quem sou eu para ministrar a tua igreja, o teu rebanho Senhor, se não for o Senhor, se não for o teu Espírito Santo, que coloque as palavras certas na minha boca, aleluia, aleluia, tenha liberdade neste lugar, Espírito Santo, de aparecer, de aparecer neste ambiente, aparece neste ambiente, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Podem sentar meus amados irmãos, glória a Deus. Meus queridos, quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai esquecendo de bases, a gente vai esquecendo de princípios. Deus, no meio dessa geração, citei isso no videozinho que eu fiz, que tudo muda muito rápido, uma moda que surgia lá na França, que é o país da moda, em Paris, para chegar aqui no Brasil, levava tempo, meu irmão, demorava bastante para chegar aqui, hoje basta um clico no celular, no celular, e você já sabe o que que está rolando lá na França, lá em Paris, você já sabe que de repente, para quem pode, né, para quem pode, já sabe que dá para mudar, mudar o, como é que chama, o look, já dá para mudar o look. Antigamente não funcionava dessa forma, tudo muda muito rapidamente. Existem alguns temas que eram tão comuns de se falar, que hoje se tornaram antiquados. Você já imaginou, por exemplo, alguém falando sobre, neste século, e não ser zombado, falar sobre virgindade, por exemplo. Dizer, por exemplo, que uma jovem deve lutar para casar virgem. Você acha que um tema como esse é um tema que a nossa sociedade fez passar? Como quem diz assim, isso é passado. Não toque mais nesse assunto. A sociedade está nos forçando todos os dias e tentando nos obrigar a abandonar coisas que nós não podemos abandonar. É tão comum hoje, irmãos, você de repente encontra o camarada e daqui a pouco encontra ele, daqui a uns um mês, dois meses, um ano, dois anos. Mas a tua esposa não era outra? Ah, não deu certo, já mudei, já. Sim, a sociedade está assim. Então a sociedade está traçando um plano de destruição a todas as bases que dizem respeito ao cristianismo. Porque eu tenho uma notícia boa para te dar. Toda a base social instalada neste mundo que funciona saiu da Bíblia. Saiu da palavra de Deus, irmãos. E eu vou dizer a vocês que esses dias de alinhamento são dias para nós pensarmos, meditarmos. Porque cada curva, cada canto de uma construção, ela só existe ali porque a base ditou isso. Diz que aqui tinha um tanque de batismo, não é, João? Tinha um tanque de batismo. Mas vamos supor que de repente, lá no meio da construção, me dá vontade de fazer um tanque de batismo. Mas é assim que funciona? Dá para fazer um tanque de batismo em qualquer lugar? Ou começa lá embaixo? Não, irmãos. O que eu quero fazer aqui em cima, eu preciso ter começado lá embaixo. Então, a igreja não é fruto de uma imaginação desse século. Ei, você pode colocar peso nessa construção. Porque o cara que formou a base, ele formou para receber peso e peso para valer. Nós não podemos ser leves em nossa vida espiritual. O senhor está pensando e olhando para nós, imaginando, para que eu coloquei uma base tão forte para um povo que usa tão pouco? Que coloca tão pouco peso sobre esta base? O Espírito Santo está nos chamando para colocar peso sobre esta base, irmãos. Nós estamos muito leves para a base tão bem preparada que a igreja tem, que foi lançada lá na pedra fundamental, cujo nome é Cristo imutável, jamais poderá ser substituído desta base chamada igreja. Bendito seja o nome do senhor. Nós vamos abordar diversos temas nesses doze dias que dizem respeito. E eu já quero dizer de antemão, irmãos, quando nós citamos algumas coisas como divórcio, a gente não quer ofender ninguém que casou pela lei de divórcio. Infelizmente, como dizia o pastor meu, ninguém casa para separar, mas alguns separam. Então, as palavras, só que a gente não pode deixar de usar a Bíblia. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Pronto. Deus não gosta do divórcio. Você precisa saber disso. Mas ninguém está com essas palavras querendo ofender pessoas que se casaram pela lei de divórcio. Casou? Continue casado. Que seja a última vez. Beleza? Fique casado. Por favor. Se não tem mais como consertar o que ficou para trás, pelo menos conserte o que tem pela frente. Para viver uma vida que glorifique o nome do senhor. Pastor, e a minha salvação é a minha salvação. Irmão, eu não salvo ninguém. Só quem salva é Jesus. Então, você vai servindo a ele e vai vendo como é que vai ficando até o dia da sua vinda. Amém? Porque a salvação é dele. Ele próprio disse, se eu sou a porta e quem entrar por mim salvar-se-á. Foi Jesus que disse isso. É ele. Então, quem sou eu para dizer, olha, não me perca seu tempo. Não. Eu não sou o dono da salvação. Para dizer, alguém me perca seu tempo. Vaza, porque para ti não tem jeito. Não. Esse lugar é um lugar de oportunidades. Quando eu vejo a mulher samaritana encontrando com Jesus, e Jesus dizendo para ela, filha, eu vou te usar hoje como missionário, tu vai fazer uma obra tremenda para mim. Irmão, daí eu já fico, eu já fico bem confiante no senhor, que ele é bem mais misericordioso que a gente possa imaginar. Quantos estão debaixo dessa misericórdia? Amém? Meus queridos, e olhe bem, que as bases são dão sentido ao que vemos. São as bases que dão sentido. Tem certas formas, curvas, que só vamos entender se nós irmos para as bases. É por isso que é um convite para voltar para as bases. Porque entender, mas pastor, orar tanto, para quê? Não, você não vai entender isso nesse nível. Você vai entender isso se você descer para a base. Desce para a base, você vai entender por que orar mais do que nós oramos. Porque sempre me sinto em dívida com ele. Porque eu sinto que orei, mas orei pouco e precisava orar mais. E eu quero dizer a você, quanto mais tempo você tiver para orar, mais você toca o céu com facilidade, mais você vê o céu aberto sobre a sua vida. Porque, irmãos, oração é intimidade. Intimidade. E quem é íntimo de Deus, vai descobrir na frente as coisas. Vai descobrir antes do horário. É por isso que Abraão sabia tudo antes. Sodoma ia ser derrubado e o Abraão já sabia antes. Se você quer saber coisas antes, por favor, entre na base, na intimidade, desculpa as razões. Por que orar? Jejum, irmãos, jejum está se tornando algo tão difícil. Para segurar, às vezes, o aberto até meio dia aqui na igreja está complicado. Mas, quando eu aceitei Jesus, trabalhava de mecânico, de manutenção, numa fábrica de calçado, e lá com cheiro de cola, mas a minha vontade, ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio da glória de Deus, era tanta. Eu fiquei 30 dias dentro daquela empresa, jejuando todos os dias. Todos os dias. Jejuando até o horário que eu podia à noite, lá perto da meia-noite, é que eu ia comer um pouquinho, no outro dia, de novo, minha mãe dizia, rapaz, tu vai ficar doente. Não, mas eu vou ficar doente se eu não jejuar. Se eu não jejuar, eu vou ficar doente, porque senão eu não vou conseguir ser crente do jeito que eu quero. Eu não quero ser um crente comum, eu quero ser um crente diferente. Eu quero tocar níveis espirituais diferentes das pessoas comuns. Não basta ocupar um lugar no templo, um assento no templo, isso é pouco demais. A Bíblia não diz que o Senhor nos salvou para sentar em um templo. Não, Ele nos salvou para sentarmos em regiões celestiais, meu irmão. Aleluia! Esse lugar não é comum, meu irmão. Ele é comum se eu viver uma vida comum. Se eu viver uma vida comum, esse lugar é como qualquer outro lugar. Mas se eu viver o nível mais profundo, diante da presença de Deus, esse lugar não será comum, porque esse lugar é palco das manifestações de Deus, porque está congregando aqui o povo dEle. E outra coisa, você se enche aqui para ser usado lá fora. Você recebe aqui para gastar lá fora. Você renova aqui para gastar lá fora. Olha o gasto, irmão. Olha o queima. Eu gostei muito da expressão do Vilmar aqui no domingo pela manhã na Escola Dominical. Ele disse, sabe qual era o problema das cinco virgens imprudentes? Elas não tinham óleo de reserva. Sabe por que elas não tinham óleo de reserva? Porque elas nunca experimentaram o que é transbordar. Só enche e reserva quem transborda. Enquanto tiver espaço no seu, você não vai enxergar uma vasilha. Você não vai enxergar uma vasilha e reserva enquanto tiver espaço no seu. Ei, está na hora de você experimentar o que é óleo jorrando para fora. O que é óleo jorrando para o lado de fora. Amados, quanta coisa perde o sentido com o tempo. No meio de uma geração que vai mudando tudo. Muita coisa perdendo o sentido. Que sentido tem às vezes santidade para uma geração? Que sentido tem orar? Que sentido tem congregar? Ei, a internet, irmãos, ela vai ser responsável pelo ânimo de muita gente, mas pela destruição de muitas pessoas. Porque hoje eu posso escolher qual pregador que eu vou ouvir hoje. Se eu vou ouvir o babaca do meu pastor, para! Eu vou escolher hoje um cara de renome, que tenha milhões de curtidas no seu Instagram. É esse cara que eu vou ouvir hoje. É esse culto que eu vou participar hoje. Não, nós não podemos mudar as bases. A base, irmão, é estar juntos, congregados. É unir, é ver nos olhos, é ver suas lágrimas, meu irmão. É ver você levantar a mão. É ver você glorificar a Deus. É ser batizado com o Espírito Santo. Ser inspirado pelo seu testemunho. É olhar para você neste lugar. Ei! Glória a Deus pelos irmãos que não podem estar aqui, estão assistindo pela internet. Amém! Estão sendo edificados por isso. Mas pelo amor de Deus, não troque estar na casa, junto com os irmãos, por estar na frente de uma tela, em qualquer lugar. Este lugar ainda continua sendo o melhor lugar para estar. E o final de semana, em um dia de semana, estar na casa de Deus. Quantos estão comigo, estão entendendo e podem adorar. Glorifique a Ele nesta noite. Ei! Eu sinto Deus neste ambiente, irmãos. Entender o sentido devolve o valor. Entender o sentido de certas coisas devolve o valor. Uma geração que chega e vê um monte de pedras empilhadas na beira do rio. Que valor dariam para aquilo? Que valor? Iriam olhar naquele monte de pedra empilhada e um já ia tocar os pés e derrubar. Mas fica uma geração para falar da história das bases. Por que esse monte de pedra está aí? Tem uma geração que tem que ficar, Lucas. Gilson. Tem uma geração que tem que ficar para dizer por que esse monte de pedra está aí. Por que ninguém mexeu neles? Por que ninguém derrubou eles? Por que uma geração vai contando para outra geração? Ei! Essas pedras não são comuns. Um dia o Deus de Israel. Ele veio na frente do povo de Deus. Abriu o Jordão. E essas pedras não são comuns. Essas pedras são do fundo do rio. Você não pode derrubar. Deixa elas aí. Essas pedras têm um valor enorme para a nossa geração. Essas pedras têm um valor enorme para os mais velhos. que viram o Jordão se abrir, que tiraram lá do fundo. Eu quero dizer a você. Eu creio que uma geração que ouve essa história, olha para aquelas pedras e até chora diante delas. Mas se eu não conhecer a história, irmãos, eu não dou valor nenhum. É por isso que as pessoas não dão valor ao jejum, porque não conhecem a história. Por que jejuar? Porque quando nós entramos em uma dimensão espiritual maior, irmãos, nós vamos conhecer um espaço maior diante do Senhor. Diante de Deus haverá um espaço maior. Josué, no capítulo 4, versículo 6, sobre o texto que eu estou falando, ele disse, Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, Que vos significam essas pedras? Que valor essas pedras teriam? Por que que algumas coisas vão perdendo o valor? Porque nós não sabemos o sentido. Porque nós não conhecemos o porquê. Nós não sabemos o porquê das coisas. Era por isso que Josué, ele conservava o fundamento das coisas. O fundamento tem que ser conservado para que as gerações futuras não desprezem coisas valiosas. Para que ser batizado com o Espírito Santo, pastor? Hoje de manhã ainda falei aqui na nossa manhã de conferência do Espírito Santo. Eu falei, irmãos, tem uma geração, tem pessoas que pensam, crentes, e até mais antigos, que pensam que o Espírito Santo é um acessório. É um opcional. Como um carro que vem com airbag ou não. Beleza, eu vou frequentar a igreja. É com o Espírito Santo ou eu sou Espírito Santo? Não, vem com o Espírito Santo. Beleza, se não tiver também eu me viro bem sem Ele. Não, ninguém se vira bem sem o Espírito Santo. Nós precisamos dEle. Você precisa dEle todo dia e não só para vir da igreja. Você precisa dEle para as lutas diárias, para os enfrentamentos, para as ciladas que Satanás tenta te armar. Você precisa dEle para que você vença, para chegar no final da jornada. Só tem um jeito de chegar no final, irmãos. É através da presença do Espírito Santo na igreja. Para que, pastor? Dons espirituais. Irmãos, eu preciso de dons espirituais. Sabe por que razão? Porque eu não sou egoísta. Eu quero ser instrumento de Deus para a vida de alguém. Eu preciso ser instrumento de Deus para a vida de alguém. Eu preciso estar em uma reunião e saber que o que eu estou falando não é loucura da minha cabeça. Mas é o Espírito Santo que está dizendo, fala, meu filho. Porque eu preciso falar com alguém aqui hoje. Isso é a ação do Espírito Santo. E a nossa, o nosso desprendimento para Ele, faz com que Ele tenha oportunidade de falar, de agir, de se manifestar. Meus irmãos, esses tempos de tantas mudanças, parece até que não cabem mais alguns temas. E eu me lembro de períodos em que palavras doutrinárias eram pregadas na terça-feira a portas fechadas. Não existe mensagem na Bíblia mais doutrinária do que o Sermão do Monte. Dizem que se perdesse toda a Bíblia e ficasse com o Sermão do Monte, nós ainda teríamos toda a essência da Bíblia. Porque toda a essência de Deus e do propósito de Deus para a vida de um homem está no Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi pregado num culto de doutrina? Não. Para assembleanos, nós diríamos que foi pregado numa cruzada evangelística. O Sermão do Monte foi pregado no ar livre, irmãos. Para todos ouvirem. Ei, nós não somos uma sociedade secreta. O que eu prego aqui, não precisa ser só para um grupo de pessoas. Todos podem ouvir o que nós estamos pregando. Falar sobre santidade não é tema para se falar às escuras. Com cinco, dez crentes, vinte crentes no culto de sino, não. Isso é para o mundo todo ouvir. A igreja precisa estar lá na terra as bases da santidade. Aleluia! A igreja não é por acaso que Jesus chama ela de sal da terra. E luz do mundo. Este sal é conservador. Este sal é para que o mundo não apodreça. Agora imagine nós nos encolhendo num canto. Imagine nós com a nossa santidade e com medo de falar sobre ela. Que somos separados para Deus. Que somos um povo sacerdotal. Porque a santidade do Antigo Testamento escrita. Simplesmente no cap do sacerdote. Isso mudou no Novo Testamento. Aquela época em que havia somente uma tribo sacerdotal. Mudou no Novo Testamento. Todos nós temos um sacerdócio real. Nós somos chamados para usar a santidade ao Senhor. Não importa se você é pastor ou não. Se você é obreiro ou não. O Senhor te chama para ter uma vida de santidade na sua presença. São temas a serem resgatados. Queridos, o valor de ter fundamento aparece nas horas mais difíceis. Uma família que tem fundamento. Quando a crise vem. Vai abalar. Às vezes vai mexer. Arranca alguma telhinha. O vento às vezes acaba estragando alguma coisinha. Mas a estrutura. A estrutura não rui. A estrutura não desaba. E eu quero dizer a você. É na hora das provas que você vê a importância de ter base. De ter fundamento. Mesmo que... E eu vou dizer uma coisa. Construir uma vida cristã com fundamento, irmãos. É difícil. Não é fácil. Mas eu quero dizer para você. Vale a pena. Vale a pena, irmão. Porque na hora que soprarem os ventos, vierem as tempestades. Essa casa vai permanecer de pé. Porque ela tem base. Ela é fundamentada. Ela não vai cair. Agora é um perigo quando nós não buscamos fundamentar nossa vida. Quando nossa vida, irmãos. Ela vai vivendo de alegrias e de renovações momentâneas. Pastor, renovei hoje para mais uma semana. Não. Amanhã você precisa buscar de novo. Amanhã você precisa buscar a face dele. A presença dele. Sabe por que razão? Esta palavra é para hoje. O maná não era para uma semana. O maná era diário, meu irmão. Todo dia tinha maná, mas não podia guardar. Porque tinha que colher todo dia o maná de amanhã, meu irmão. Você próprio busca. Nós estamos aqui hoje em um culto coletivo. Mas você precisa ter o teu culto particular. A tua casa é uma extensão da igreja. É uma extensão do templo. Lá precisa ter culto. Lá precisa ter lugar de adoração. Lá precisa ter lugar onde o Senhor se manifesta. Porque o Senhor, nosso Deus, não é um Deus preso a um ambiente. Não é um Deus que terminou essa reunião e Ele se desfaz. Não. Ele continua conosco. Este valor de Lucas 6,47. Que fala daquela casa fundamentada. E a casa que não é fundamentada. Que você conhece bem a história. Mas eu vou em frente. Porque eu quero terminar. Nós precisamos, irmãos. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre as bases do jejum. Em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. A Bíblia diz. Quando jejuardes. Não vos mostreis contristados. Como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto. Com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo. Que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares. Unge a cabeça e lava o rosto. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto. Te recompensará. Meus irmãos. Não existe. Jesus não deixa. No Novo Testamento. Ou mesmo no Antigo. Um decreto. Um mandamento como o Ide, por exemplo. Ou como o Ser de Santos. Ele não deixa. Esta ordenança para o jejum. Mas o jejum. Ele deixa. Uma expectativa. Quando jejuares. Ou seja. Há uma esperança em Deus. Que o seu povo. Faça jejum. Quantos já ouviram falar do jejum intermitente? Quantos já ouviram falar? Está famoso, né? O jejum intermitente. Está famoso. Só que o jejum intermitente, irmão. Não é para mudar a tua vida espiritual. O jejum intermitente. É para dar saúde. Para emagrecer um pouco. Para que o teu corpo físico tenha saúde. Agora. O jejum que Jesus está falando. Que ele esperava que a sua igreja jejuasse. Esse jejum. É para a sua vida espiritual. Jeju não muda Deus. Jeju muda eu. Eu quero ver se o jejum, pastor. Para ver se Deus faz. Não. O jejum muda eu, irmãos. Ele muda quem eu sou. Ele muda a minha postura espiritual. Ele muda a minha posição. Quando Deus disse a Jonas que fosse pregar em Sodoma e Gomorra. Ou que fosse pregar em Nínive. Que Nínive seria destruída. A Bíblia diz que Nínive jejuou com saco e cinza. E Deus falou para Jonas. Não vou destruir mais. Quem é que mudou? Quem mudou? Foi Deus ou foi Nínive? Foi Nínive. Deus continuou o mesmo propósito. Mas como Nínive mudou. Deus mudou a sua ação. Não tinha mais razão para destruir Nínive. Porque o jejum mudou o coração daquele povo. O jejum, irmãos, nos coloca numa posição diferente. Há uma expectativa em Deus por jejum. Há uma expectativa no Senhor Jesus. Tu, porém, quando jejuares. Mas, pastor, a Bíblia fala sobre os hipócritas que jejuavam para se aparecer. Beleza? Então tu já sabe como é que não deve jejuar. Não jejue para aparecer. Jejue para que o nome dele seja glorificado. Mas nós precisamos jejuar. A igreja precisa voltar à prática do jejum. Pelo menos uma vez por semana. Você precisa brigar com o teu café. Brigar com o teu almoço. Ir até a hora que você puder ir. Não morre, irmãos, ficar sem comer. Depois do meio-dia. Não morre. Vai ficar vivo. E eu quero dizer a você. Que o jejum vai nos colocar em um nível diferente. Não é um mandamento. Mas uma expectativa de Deus. Tem a forma certa e a forma errada de jejuar. Jejuar para mostrar para alguém está errado. Mas o jejum em que... Sabe aquele camarada que jejui a família e a família não pode conversar com ele? A irmã que jejui os filhos não pode chegar nem perto porque ela fica brava que é uma onça. Não é esse o propósito de Deus. Mas o jejum lava o rosto de manhã cedo, tranquilo. Ninguém sabe que você está jejuando. Mas Deus sabe, irmão. E Ele é que precisa saber. Ele é que precisa saber que alguma coisa está se movendo em sua vida. Existe uma diferença acontecendo. O que está acontecendo com o meu filho? Que ele não pegou a xícara do café hoje de manhã. Está acontecendo alguma coisa. E você já vai declarando a ele, Senhor. Eu tenho mais alegria em ti. Como Jesus próprio declara. Quando os discípulos vieram trazer ele comida. Ele disse uma comida eu tenho. Que vocês não sabem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha propósitos superiores à sua própria alimentação. Queridos, olhe bem. Jesus declara que há coisas que não funcionam sem o jejum. E não é só naquele tempo. Para nós também não vai funcionar. Em Mateus capítulo 17, versículo 20. E Ele lhes respondeu. Porque quando os discípulos estavam perguntando, Senhor. Por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito maligno daquele menino, filho daquele Senhor. E Jesus olha para eles e lhes responde da seguinte forma. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo. Que se tiveres fé como um grão de mostarda. Direis a este monte. Passa daqui para colar. E ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa. Se não por meio de oração e jejum. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos. Jesus primeiro diz. Por causa da vossa falta de fé. Vocês não conseguiram expulsar o demônio. E como é que agora Ele fala que aquela casta só sai com jejum e oração. Na verdade, irmãos. Se nós analisarmos a palavra de Deus. Nós vamos analisar a seguinte forma. Vamos interpretar da seguinte forma. Bom, se a oração ou se a fé é o que faz os demônios saírem. E Jesus disse que precisa de jejum e oração para aquele tipo de demônio. Então Jesus estava dizendo o seguinte. Olha. A fé de vocês para aumentar no nível de expulsar esse demônio. Só se vocês orar e jejuar. Vocês oram e jejumam. O demônio sai com jejum e oração. Não. A minha fé aumenta com jejum e oração. E então os demônios saem através da minha fé. Que não está à altura. Então, irmãos. A tua fé pode ser acrescentada enquanto você ora e enquanto você jejua. Você pode simplesmente chegar a níveis muito superiores. Quando você começa a jejuar. E esse ano de 2021. Precisa ser um ano de alinhamento com o céu. Se você quer um ano perfeito. Eu quero dizer a você em nome de Jesus. Comece alinhando a sua vida com a vontade de Deus. Se é a expectativa de Jesus. Jesus espera. Eu espero que a minha igreja uma hora ou outra jejue. Então se eu quero alinhar com o céu. Eu vou jejuar. E fazer com que a expectativa de Jesus. Possa ser cumprida. Com o meu jejum. Como servo de Deus. Como servas de Deus. E isto irá cumprir uma expectativa do Senhor. Jejum, irmãos. Tem uma relação com necessidade. Da presença dele. Em Mateus capítulo 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João. E lhe perguntaram. Por que jejuamos nós? E os fariseus. Muitas vezes. E teus discípulos não jejuam. Os discípulos de Jesus não jejuavam. E daí tem uma turma que diz. Bom, vocês não jejuavam. Então a gente não jejua também. Mas escute bem, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus responde. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo. E nesses dias não ouão de jejuar. Olhe bem. A Bíblia Sagrada fala. Jesus dizendo. Jesus disse assim. Pode porventura estar triste. Então Jesus está dizendo que jejum realmente não é motivo para a festa. Se você está pensando em fazer uma festa no dia que você jejuar. Não vai acontecer. Vai realmente ser motivo de você contristar. Então no seu rosto. Você pode por dentro ficar abatido. Mas o seu rosto não vai representar isso. Porque você não quer mostrar para as pessoas que você está jejuando. Mas você quer mostrar ao Deus Todo-Poderoso que você quer algo a mais dele. Que você precisa de algo a mais dele. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Este tema que eu estou falando nessa noite. Não é tema que movimenta congresso. Você nunca vai ver um congresso. Que o tema é venham participar do congresso sobre três dias de jejum. Não. Sabe por que razão? Nós somos a geração serve-se. Nós queremos é ir para o culto. O pastor prega. Levanta a mão. E a mágica acontece. Mas isso não é verdade. Não funciona dessa forma. Você tem que ter a sua parte. A igreja tem que ter a parte dela. Deus espera movimentos seus. E não só movimento de altar. Deus espera movimento seu. A Bíblia no Antigo Testamento diz que quem preparava o óleo que era levado para o templo era o povo. O povo levava o óleo que acendia a luz do templo. E eu quero dizer a você. O óleo vem com você. O que vai ser aceso nesse lugar. Acende através de você do óleo que você tem. Que você carrega. A presença do Espírito Santo em nós. Ela faz toda a diferença. Jesus estava dizendo a estes homens. Enquanto eu estiver com eles, eles não vão jejuar. Mas vai chegar um tempo que eles terão necessidade de jejuar. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que nós temos necessidade de jejuar? Será que você tem necessidade de jejuar? E terminando, porque eu quero orar. Meus irmãos, o jejum, ele nos coloca em um nível de compreensão do propósito do Senhor. Do propósito do Espírito. Porque muitas coisas que nós não suportamos. Porque Paulo, ele disse que subjugava a sua carne. Como um atleta que de tudo se abstém. Paulo, ele disse que subjugava a sua carne. Para que através da sua carne ele pudesse glorificar ao Senhor. E nós, queridos, não estamos vivendo um tempo diferente, pastor. Mas esse é o século XXI. Irmãos, se Paulo precisava jejuar naquele século de tão menos tentações do que esse em que nós estamos vivendo. Imagine a igreja atual. As tentações sobre você. As tentações sobre qualquer homem. Sobre qualquer mulher. Sobre qualquer jovem. São imensas, irmãos. São imensas. A igreja lutou muito tempo. Pregando contra a televisão. Contra tantas coisas. E às vezes nem explicava por que pregava contra. Chamava a televisão de caixão do diabo. Enfim. Mas hoje, nós relaxamos demais. Em paz não ensinar filhos que eles têm uma arma. Suicida na mão. Que é um celular. Que há um toque pode entrar em qualquer canal pornográfico e ver qualquer desgraça. Tem crianças viciadas em pornografia, irmãos. Porque não tem sacerdócio na casa. Filhos que só param se tiver um celular na mão. Filhos que só não choram se tiver um celular aceso. Crianças pequeninas. Crianças pequeninas. Que já sabem tudo numa tela de celular. Por favor, não entregue seu filho a um aparelho celular. Ensine para ele as bases da fé cristã. Faça culto doméstico. Ensine ele a orar, a buscar a Deus, a glorificar o nome do Senhor. Nós não podemos perder a nossa geração. Nesse tempo de caos e de crise. Volte às bases. Eu preciso voltar às bases e lembrar. Aleluia. Lembrar que os pais que a Bíblia aconselhava diziam. Inculca esta palavra na mente do teu filho. Ao deitar, ao levantar e ao andar pelo caminho. Inculca na cabeça dele. A palavra. E a palavra inculcar no hebraico, no original. É cirurgicamente. Introduzir na mente. Cirurgicamente. É como se você pegasse um bisturi. Fizesse um rasgo na cabeça. Empurrasse a palavra lá dentro. E depois costurasse. Era esta a linguagem que a Bíblia estava falando. Inculcar, irmãos. É mais do que dizer uma vez. Inculcar é repetidas vezes. Você falar a mesma coisa. A mesma coisa. Até que ele possa dizer algo. Referente ao que ouviu de você. Amados, irmãos. A Bíblia Sagrada diz. Em Atos capítulo 13, versículo 2. Em versículo 1. Barnabé, Saulo. Havia na igreja Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor. E jejuando. Disse o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa a você. Se nós jejuarmos. O Espírito Santo vai falar mais. Ele vai dirigir mais. Ele vai se pronunciar mais. Se nós jejuarmos. Se você jejuar. Na sua casa. O Espírito Santo vai ter oportunidade de falar mais. Por que, pastor? Porque o jejum traz ele pra perto. Não. O jejum traz você pra perto dele. Eu costumo dizer que o jejum, irmãos. Nós. Paulo disse que ele estava preso a uma carcaça humana. Ele disse. Por dentro deste corpo eu estou separado do Senhor. E pra mim, sabe o que o jejum faz? O jejum afina a carcaça. A carcaça fica tão grossa, irmão. Que pra tocar no Espírito. Só com a marreta, irmão. Mas quando o crente começa a jejuar. Toquezinhos simples. São sentidos lá dentro. Ele consegue facilmente te comunicar com o teu Espírito quando você jejua. Ele consegue facilmente te dirigir quando você jejua. Ele consegue facilmente. Fechar a minha boca quando eu jejua. Ele consegue facilmente também abrir a minha boca quando eu jejua. Pastor, tem que fechar a boca? Tem. Tem hora que a nossa boca só faz confusão. Então o jejum, ele nos dirige. O Espírito Santo nos faz ficar em silêncio quando é pra ficar. E falar quando é pra falar. Então, irmãos. A nossa geração precisa experimentar jejum. Pra que a sua vida possa experimentar um tempo de uma comunhão mais profunda. Em que o Espírito Santo tem liberdade de falar. Diz no texto ainda terminando. Então, jejuando e orando. Impondo sobre eles as mãos e os despediram. Eles jejuaram pra Deus dirigir quem era e depois jejuaram pra enviar. Então, é impossível que jejum não é importante. É impossível que jejuar não é uma coisa que faz diferença na nossa vida. E eu quero nessa noite parar. Eu quero orar aqui. Eu quero orar e eu quero dizer. Que nós estamos começando 12 dias de adoração e alinhamento. Nós não vamos perder para este mundo. Nós não vamos viver uma vida comum. Não vos conformeis com este mundo. Mas renovai-vos. Transformai-vos. Pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser transformada. Não acompanhar o processo deste mundo. O processo deste mundo que cada dia se corrompe mais. Com tantas mentiras. Que não se acredita mais. Não se sabe mais o que é real. O que é mentira. O que é verdade. O que não é verdade. As pessoas estão vivendo numa confusão terrível. Mas eu quero dizer a você. Quando nós começamos a nos aprofundar em Deus. A nossa mente se firma nele. E nós não ficamos paroleiros. Com a nossa mente girando de um lado para o outro. Mas nós sabemos olhar pra ele. O autor e consumador da nossa fé. Eu quero que vocês se coloquem de pé comigo neste momento. Irmão. Porque eu quero orar. Queridos. Eu tenho certeza absoluta. Que se nós entrarmos este ano. Decididos. A voltar às bases. As bases que hoje eu começo a falar que uma delas é o jejum. As bases da oração, da palavra. Do congregar. Da santidade. As bases da aliança. Da fé, esperança e amor. As bases do índio. As bases que um cristão precisa ter. Esse ano será um ano de tanta colheita. Te prepara pra contar testemunho aqui. Pra arrebentar. Com o reino das trevas. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer a você. Que se essa igreja se alinhar com o céu. Nós vamos voltar a ver. Em nosso meio. Em qualquer culto. Pessoas se levantando de cadeira de roda. E andando. Nós vamos ver em qualquer reunião. Palavras proféticas. Em que corações são completamente. Curados instantaneamente. Se nós nos colocarmos. A disposição do Espírito Santo. Nós vamos ver pessoas. Que iriam tirar as vidas. Entrando aqui. E voltando a viver. Irmãos. Pelo poder. Da presença deste Deus. Neste lugar. Eu queria que você orasse comigo. E aí no seu coração. Nesse primeiro dia. Se o Espírito Santo. Falou algo com você. Aleluia. Se você está aí pensando. Deus. Eu preciso sair. Dessa minha vida. Que eu estou vivendo. Tão rasa. Eu estive ali no Pastor Cláutico. Esses dias agora. E saímos ali. Para dar uma pescadinha. E eu levei uma tarraba pesada. Que só misericórdia de Deus. Está doendo até hoje o braço. Eu fui caminhando pela água. E eu fui me lembrando de Ezequiel. A água começou aqui acima. E eu bem tranquilo. Andando. Com a tarraba na mão. Irmão. E daqui a pouco. A água foi subindo. E eu fui caminhando. Dentro daquela água. E daqui a pouco. A dificuldade foi aumentando. Cada vez mais. Irmão. E foi me dando uma canseira. E o Espírito Santo falou comigo. Filho. Assim. É quem vai mergulhando em mim. E tenta ainda viver a sua própria vida. Ele cansa. Cansa. E se entrega. Eu quero dizer a você. Se você for entrando no oceano de Deus. Você vai ainda tentar resistir. Vai. Nós somos temosos. Mas você vai cansar tanto. Que daqui a pouco você vai fazer igual a Ezequiel. É só mergulhar. Mergulhar e deixar Ele te levar. Eu quero pastorear uma igreja que o Espírito leve. Irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu quero pastorear uma igreja que o Espírito consiga levar. Que Ele sopre. E a gente vá para onde Ele está soprando. Ah. Que Ele indique. Nós vamos para onde Ele está indicando. Aleluia. Eu queria dizer. Eu tenho tanta convicção da minha estátua nessa cidade. Tenho tanta certeza que eu estou aqui por um propósito de Deus. Que eu quero dizer a você em nome de Jesus. Vamos nos alinhar com o céu. Porque tem coisa grande. Para acontecer em nosso meio. E os seus olhos irão olhar. Irão ver. E não só irão ver. Irão participar. Participar. Não é só ver. É participar. Eu preciso ver coisas acontecendo. E dizer para mim mesmo. Tem minha consagração aí. Tem minha oração aí. Tem meu jejum nesse negócio aí. Está acontecendo. Mas eu faço parte desse corpo. Eu não sou alguém que estou solto aqui dentro, não. Eu estou integrado com essa igreja. Para sonhar os sonhos de Deus na vida dela. Vamos orar. Levante as suas mãos para o céu neste momento. Levante as suas mãos para o céu neste momento. Senhor. Senhor. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. E ore ao Senhor nesta hora. E diga, ó Espírito Santo. Me leva para um nível maior. Senhor. Se você sentir que vai ficando difícil de se mover. É porque o nível da água está subindo. Quanto mais o nível do Espírito for subindo na sua vida. Mais difícil será para você se mover. Aleluia. Pai, eu te adoro. Pai. Nos faz viver tua plenitude. Nos faz viver, Espírito Santo. Em um século de tanta friança. Em um século de tantas heresias. Em um século de homens que querem mudar a Bíblia. Que querem atualizar a Bíblia. Para dar vazão. A uma vida promíscua e pecadora. Espírito Santo. Neste século de mentes não corrompidas. Nos faz viver a tua pureza. Nos faz viver a tua simplicidade, Espírito Santo. Nos faz viver a tua dependência. Ajuda esta igreja a ir a níveis mais profundos. A perderem o controle. A não conseguirem mais se conduzir. Pela sua própria vontade. Mas se sentirem conduzidos por ti, Espírito Santo. Oh Mestre. Toma a vida dos teus filhos. Toma a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Toma a vida de homens e mulheres que estão neste ambiente. E faz eles se experimentarem o novo. Que este ano de 2021. Seja um ano de alinhamento com o céu. Alinhamento com o trono, Deus. Que nada mais importe. Senão o Senhor ter uma vida intimamente ligada a ti. Oh Espírito Santo. Nós nos colocamos a tua disposição. Para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Nesses 12 dias, Deus quer nos levar a um novo tempo de reflexão, de meditação. Vivemos um tempo em que coisas se substituem rapidamente. Mas as bases nunca poderão ser substituídas. Jesus veio para trazer a base, não o teto. Pois nosso teto é o céu. Mas só chegaremos ao céu se não esquecermos onde estão as nossas bases. Veja esse tempo como profético. Para que possamos voltar às bases onde tudo começa. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri